E uma cartilha lançada hoje vai ajudar quem for viajar pelo Brasil durante a Copa do Mundo. Com o material vai ser possível, por exemplo, saber o que fazer se um voo atrasar ou for cancelado. Para evitar contratempos aos passageiros que vão viajar pelo Brasil durante a Copa do Mundo, a Agência Nacional de Aviação Civil elaborou uma cartilha que lista os deveres e direitos de quem quer acompanhar de perto os jogos. É muito interessante, principalmente para orientar os turistas. Nós vamos receber uma demanda de estrangeiros muito alta. Então, quanto mais informações a gente puder fornecer para eles, melhor. Entre os itens estão informações referentes a passagens aéreas, bagagem, acessibilidade, embarque, atrasos e cancelamentos de voos. A cartilha também alerta os passageiros sobre as obrigações das empresas aéreas. A partir de um atraso de duas horas, o passageiro tem direito à alimentação. Já se o voo atrasar mais de quatro horas ou for cancelado, a companhia aérea é responsável pelo deslocamento e acomodação do passageiro num hotel para ele passar a noite e embarcar no dia seguinte. Outra alternativa é embarcar o passageiro num voo de uma outra empresa ou reembolsar a passagem. Tem momentos em que a gente está viajando, tem atrasos, tem cancelamento e a gente às vezes não tem informações. Então, esse aviso e essa postura da ANAC eu considero muito importante. É preciso que tenha mesmo. Nos 42 aeroportos do país, com o maior fluxo de passageiros, 16 deles localizados nas 12 cidades-sede da Copa do Mundo, mil funcionários da ANAC vão fiscalizar o serviço das empresas. No caso de descumprimento dos direitos, os passageiros devem procurar primeiro as companhias aéreas, depois protocolar queixas na ANAC, que pode multar as empresas. É importante que o passageiro saiba que ele registra a reclamação como um cidadão, para evitar que esse problema aconteça com outras pessoas. A ANAC precisa daquela informação para poder fiscalizar com eficiência, para poder punir com rigor as empresas aéreas e melhorar a aviação civil para todos. A cartilha está disponível em inglês, português e espanhol e pode ser acessada no site da ANAC.